Três condições para você vencer, em todas as situações. É o próprio Jesus que está falando no Evangelho de hoje. Aquele que constrói a casa sobre a rocha e por isso esta casa não ruirá, por maiores que sejam as tempestades. São três as condições. Toma nota disso aqui. Primeiro é ir até Jesus. Segundo passo, ouvir o Senhor. E o terceiro passo, colocar em prática a sua palavra. É isso. Porque muitos, embora até busquem o Senhor, vão até Jesus. Mas quando a palavra dEle, quando aquilo que Ele tem a falar, quando a palavra dEle exorta, corrige, fere, eles não querem mais dialogar. Preferem ficar com as suas opiniões. Preferem ficar com os seus conceitos. Mesmo a gente sendo tão inexperiente, não demos a vida a nós mesmos. Sabemos muito pouco. E o pouco que sabemos ainda, sabemos de maneira, às vezes, evada, de erros, de vícios. Mas preferimos ficar com a nossa opinião. Somos tolos, insensatos. Mas muitos que até vão ao Senhor, ouvem o que Ele diz, mas não colocam em prática. Me lembrava de Herodes. Ele ouve aquela palavra que João Batista profere. Ele reconhece nele um santo. Mas Ele não coloca em prática. Ele não consegue se desensilhar daquela situação. E por isso que a sua casa é ruim. Por isso que os seus planos perecem. Por isso que Ele perde a cabeça. Então, é preciso ir até o Senhor. Vocês vêm até essa palavra, você busca o Senhor. É preciso ouvir essa palavra com atenção. E é preciso colocá-la em prática. É como aquela pessoa que doente reconheceu a enfermidade, por isso buscou o médico. Saiu daquela consulta com a sua receita. Mas se Ele não segue a receita, arrisca, faz aquele tratamento com exatidão. Provavelmente Ele não terá sucesso, êxito. É exatamente isso. E hoje nós queremos pedir à luz dessa palavra a libertação de todo espírito de rebeldia, de revolta. O Senhor falou. As suas palavras são palavras de vida. E a nossa vida, ela então se ajusta à palavra de Deus. É a grande tentação do homem fazer, ajustar a palavra de Deus à sua vida. E não vai acontecer. Seus e terra passarão, a palavra de Deus permanecerá. É a nossa vida que se ajusta à palavra. É a vida ao ritmo da palavra. Esse é você no meio das suas batalhas. No meio dos seus maiores combates. No seu dia a dia, vencendo. Se fortalecendo. Se tornando cada dia mais forte no Senhor. Alegre, cheio de paz. Mas, como diz o apóstolo, fortes, firmes na tribulação. Alegres por causa da esperança. Pacientes no meio dos combates. Sempre caridosos e solícitos. Não há lugar para o tédio. Não há lugar para a tristeza. Não há lugar para a depressão. Não há lugar para esses males. E se por acaso eles se insistirem em se instalarem em nossos corações. Receberemos a força do alto para não desanimarmos. Essa é a importância de receber essa palavra e colocar em prática. E não tenha medo. O medo se instala ali onde não há prática da palavra de Deus. A maldição se instala ali onde a palavra de Deus é ignorada. Mas onde a palavra de Deus é vivida, crida, observada. Até aquilo que vem para te destruir, te fortalece. Porque tudo favorece. Tudo concorre para o bem daquele que ama o Senhor. Amém? Recebamos esta palavra suplicando ao Senhor a graça de darmos frutos abundantes em toda boa obra. A árvore é boa. O solo é fértil. A água é corrente. Não tem como dar errado. A graça de Deus é derramada. Você colabora com ela. Irá colher frutos. Bons frutos em toda boa obra. Coragem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 43 ao 49. Vim de Espírito Santo. Uma árvore boa não dá frutos maus. Uma árvore má não dá bom fruto, porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos os espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo, pôs os alicerces sobre a rocha, as águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela e ela logo ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor, recordamos-nos de Nossa Senhora, quem reza e jejua não tem medo do futuro. Quem reza e obedece a palavra de Deus não se desespera. Sabe que Deus é um socorro certo, que Deus nos ampara em toda e qualquer circunstância, que Deus caminha conosco, Ele é bom todo o tempo, todo o tempo Deus é bom. Que essa palavra hoje seja fonte de cura, de libertação para o teu coração. Que essa palavra hoje possa te encher de alegria, por causa da esperança. Possa te encher de coragem. Rezemos essas três Avemarias e supliquemos à Santíssima Virgem a graça de nos libertar de todo o pecado mortal e de nos alcançar a perseverança final. Pelo poder que lhe concedeu, Deus Pai, a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu, Deus Filho, a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu, Deus Espírito Santo, a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta palavra. Deus abençoe você, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Legenda por Sônia Ruberti